Salve galera, Original Sneakers na área, Outlet com ótimos tênis, parte 2. Estou aqui na Outlet da Puma, RSX R$ 549,90 com 50% de desconto. R$ 349,90. R$ 349,90. R$ 299,90. R$ 229,90. Esses tênis não estão no paredão de desconto, R$ 249,90, mas também estão com ótimos preços. Então se possível, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. É sempre bom economizar R$ 249,90. Dá para notar aí que essa Outlet da Puma está sensacional. R$ 149,90. R$ 189,90. R$ 229,90. Bem diferente esse tênis. Então tem muitos tênis legais com um bom preço, mesmo sem estarem no paredão de desconto. que o paredão está sensacional. Se você ainda não viu, não perca a oportunidade, porque tem muitos tênis com um ótimo preço. E nesse vídeo aqui, parte 2, também tem muitos modelos legais com um bom preço. Olha esse daí, R$ 179,90. R$ 229,90. Esse aí está salgado, mas eu já achei o mais barato. R$ 329,90. Bem legal esse CW. R$ 229,90. Vale a pena a visita na Outlet Puma. R$ 299,90. Esse tênis é lindo demais. Já está no preço cheio. Olha esse daí, R$ 299,90 com 30% de desconto. Bonito esse tênis também. R$ 249,90. É muito legal esse tênis. Vale a pena a visita. R$ 399,90 com 30% de desconto. R$ 399,90 com 30% de desconto. Clássico dos clássicos aí, Puma Suede. Puma Suede é show. Esse tênis também está muito legal. Olha o Smash. R$ 399,90. R$ 199,90. Esse eu ainda não conhecia. Olha o Roma Preto. Está um preço legal. Esse daí já está com 30% de desconto. Então, eu curti muito aí essa visita na Outlet Puma. 30% de desconto. R$ 229,90. R$ 199,90 com 30% de desconto. Algumas chuteiras aí. R$ 149,90 com 30% de desconto. R$ 149,90 com 50% de desconto. R$ 179,90 com 50% de desconto. Então, tem muitos produtos. Olha aí. Bem legais. Com ótimos descontos. Olha só. Lembrando que não é o paredão de desconto. Tem tênis e chuteiras com preço ainda mais baixo. Aliás, com preços sensacionais. Com certeza, o melhor vídeo aí dos últimos meses. Assim que acabar esse vídeo, confira se você ainda não viu. Outlet Puma com os produtos com 40% de desconto. Vários tênis, Puma Disque, Puma Glide. Tem muita coisa no precinho. R$ 199,90. R$ 239,90. R$ 239,90. R$ 239,90. Então é isso aí, galera. Não se esqueçam. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. R$ 129,90. R$ 249,90 com 30% de desconto. A Smash R$ 199,90. 50% de desconto, hein? Não se esqueça. Siga também no Instagram. Deixo muitas dicas por lá também. E o vídeo com os tênis mais baratos que eu encontrei nos últimos meses. Eu vou deixar aqui em cima na tela. Então confira também. Deixe. 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 Deixe.